na Avenida José Bonifácio a forte ventania arrancou esse tour arrebentou com tudo arrebentando aqui ainda com essa frente aqui da luzinha radiadora aqui na Avenida José Bonifácio bagunçou com tudo aqui devastação total e do outro lado da Avenida ficou ali a parte do tour ali daquela loja de veículos ali lá na frente arrancou o braço de luminária tá lá balançando o braço um caiu, já tirei do meio o outro tá lá balançando a qualquer momento caiam lá a luminária balançando lá nesse chante eu tirei a luminária que tinha caído forte, eu vendo aqui quase carrega gente um absurdo aqui em Arco Verde o luminário caiu ali tem um pedaço pra cair devastou aqui a fachada devastou a fachada nessa revendedora de veículos e rebentou a frente desses pontos aqui Luizinho do radiador aqui tem aqui o ponto de Marcelo aqui, a bacharia de Marcelo com eu tudo rebentou com tudo aqui tá ali o meu amigo Luizinho o radiador chegando aqui pra ver a situação que ficou sua estrutura e aí presentão rapaz a luminária arrebentou ali a surpresa chegando ao almoço agora ó o presente ó obra da natureza é a vingança da natureza contra a a foi causada aqui a estrutura o banco carregou e o corte tá já carregando o olho no fracão aqui em Arco Verde caramba meu Deus que é isso o banco tá se acabando aqui mas é forte olha magaceiro meu Deus a columinária diz que arrancou o par de fosco lá em cima na avenida e aqui fez esse serviço aqui porta e ventania aqui em Arco Verde nossa feia caminhando aqui na avenida Zé Bonifácio no porto e ventania me arrebentou aqui um dos pontos estabelecimentos aqui posto de gasolina a luminária do poste ali caiu uma eu já tirei do meio tem outra ali pendurada prestes a cair com risco a pedrestres e motoristas aqui na forte ventania aqui na avenida Zé Bonifácio em Arco Verde vou ali ver se eu consigo tirar aquela outra luminária que tá prestes a cair sobre o pedestre motoristas ventania devastou várias estruturas aqui na cidade de Arco Verde estou aqui em frente a Rodoviária forte ventanias a mais de 30 minutos arrebentando com tudo aqui venido Zé Bonifácio sofreu bastante com esse vento forte praticamente um furacão devastando com tudo devastando com tudo tá carregando as pessoas horrível avenida Zé Bonifácio aqui devastado esse rapaz ali a barraquinha dele o ponto de lanche o vento carregou o vento carregou a barraquinha dele acabou com tudo o vento carregou também a coberta de um pontozinho de vender lanche ali em frente ao hospital memorial de Arco Verde há mais de 30 minutos o vento forte aqui arrebentando com tudo arrebentando com tudo muito forte o vento meu Deus meu Deus meu Deus aqui na Avenida Zé Bonifácio de Arco Verde meu Deus vento forte há mais de acho que mais 70 km de vento devastando e arrebentando com tudo aqui o olho do furacão aqui em Arco Verde meu Deus meu Deus caiu caiu o braço no meio da pista ali caiu a luminária acabou de cair agora no meio da pista acabou de cair a luminária perigo perigo acabou de cair a luminária meu Deus acabou de cair a luminária no outro poste ali essa placa não existia dorou a luminária caiu ali naquele poste ali aqui a luminária perigo aqui em frente em Arco Verde a luminária caiu ali essa luminária aqui caiu lá de cima em alguma quase 30 metros em algum e acabou de cair outra luminária ali aqui em frente a luminária aqui em Arco Verde no meio da pista caiu daquela altura ali gente uns 30 metros de altura caiu a luminária aqui no meio da pista irá aqui vamos causar prejuízo a ou com a cia mais de 30 metros de altura tempo forte aqui devastando a cidade de Arco Verde aqui na avenida do Semana Fóssil e aí Ricardo tudo bom? a população faz a vantagem que a natureza se vinga é a resposta da natureza a falta de sensibilidade do ser humano a falta de perspectiva as pessoas não tem limites e agora a água com a fúria da natureza há mais de 40 minutos que ficam aqui em Arco Verde causando prejuízos porta de vários pontos aqui estamos aqui em frente a porta memorial em frente a UPA TIA onde aqui também caiu o muro da Cajé caiu o muro da Cajé isso aqui foi o ponto menos afetado dentro de Arco Verde imagina imagina onde foi afetado com mais gravidade aqui o muro da Cajé não resistiu caiu 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 aqui caiu aqui também acessou mais até mesmo assim com velocidade não tem que importância aqui aqui é Arco Verde aqui foi o muro da Cajé que caiu aqui mais ou menos 50 metros de muro segundo informação o posto de combustível foi embora não tem lado ali na saída da pedra prejuízo muito grande a populares foi causada aqui com esse vento a fúria da natureza a fúria da natureza vingando que o homem tem feito contra si próprio tudo causa um dano toda atitude que você tomar na terra causa um dano um prejuízo é assim que a resposta da natureza a crueldade que o homem tem feito a seu próprio lar que é a terra é assim que a natureza responde com fúria com chuva com água com vento do nada surgiu esse vento devastador destruindo tudo aqui no Arco Verde mostrando que Deus existe mostrando que nada nesse mundo gira sem fé esse é um cuidado especial do homem ou o homem cuida da natureza ou a natureza destrói em breve vai ser destruída em breve o ser humano infelizmente essa é a resposta da natureza para as pessoas para todos nós para mim para você e para qualquer um qualquer um dois braços de luminárias caíram aqui na avenida José Bonifácio aqui em Arco Verde aqui está um braço aqui caiu na altura enorme aqui não sei lá uns 30 metros de altura caiu aqui na avenida caiu lá lá em cima ali aqui no meio da pista na avenida José Bonifácio aqui aqui em frente ao Hospital Memorial de Arco Verde caiu esse e caiu outro aqui aquela barraquinha ali não resistiu também foi embora a barraquinha bem curto da barraquinha e depois de todas essas catástrofes aqui a vida segue e o ser humano não aprende nada amanhã está fazendo a mesma bombagem está plantando a mesma fruta onde poderá ser colhido depois aqui é o outro braço que caiu mais de 30 metros de altura onde poderia ter matado alguém isso aqui pesa pra caramba essa estrutura está em torno de 70 quilos a placa de rua ali essa barraquinha ali foi embora castigando aqui só que com menos intensidade apostando prejuízo e devastação aqui infelizmente é a folha da natureza que vai mostrar que tem poder e assim segue devastação total pela natureza e arco verde é isso que as pessoas querem é isso que vem dia de resposta devastação pela própria destruição agradeço muito obrigado a barra de portes são mais fortes a barra que vem e aí a vida é sempre frisca